Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando Foi justamente num sonho que ele me falou Às vezes você me pergunta Por que é que eu sou tão calado? Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não me entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro E as unhas de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tempo Eu sou o nome Eu sou o nome Eu sou o nome Que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia, mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim Não, das telhas eu sou o brilhado, a pesca do pescador A letra A tem meu nome, dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa, nos pegs e paques do mundo Eu sou a mão do carrasco, sorraso, largo, profundo Eu sou a mosca na sopa e o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego e a cegueira da visão Eu sou o amargo da língua, a mãe, o pai e o avô O filho que ainda não veio Eu sou o início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Eu sou o início, o meio Tchau, tchau.